Se não sabe, não inventa Pra contar mentira, pra chegar lá e o cara perguntar Chego lá e o cara pergunta Vou contar a história do Chico Jacó Vou contar a história do Chico Jacó Escuta bem direitinho Tu te lembra o tio dele, um cara que era vaqueiro Que ele fez uma música Um bem velho Acho que a família toda era Esqueci o nome do tio dele Irmão do pai dele, que era vaqueiro Aquele bem velhinho Entendeu? Aí o que acontece Que na pega de boi Na pega de boi Aí na briga, porque tem uma via pequena Na pega de boi é aquele dentro do mato que sai Dentro do mato Como é que chama aquele ali? É aquele encorado Aí na pega de boi Chico Jacó tava discutindo com outro vaqueiro lá Porque botaram pro vaqueiro um garrote pequeno E botaram pra Chico Jacó Um boizão Um boi grande Aí Chico Jacó falou Tem que ser tudo por igual Porque o certo é certo e o errado é errado Aí não, não dá, não dá Aí Chico Jacó tu ganha todo ano A pega de boi Aí a gente tá botando um boi maior pra tu Aí naquela discussão Foi que Chico Jacó fez Chico Jacó deixou o cabo aí primeiro Com um boi pequeno Certo E foi atrás Eu vou ver até onde ele vai Até onde ele pega o boi Só que na frente Chico Jacó deixou um laço No meio do caminho assim, amarrado num galho de mato Aí... Quando soltou o boi grande pra Chico Jacó Pá O boi foi Quando o boi foi Chico Jacó foi e cai Quando chegou na frente O boi chegou no laço e caiu Aí Chico Jacó foi, tirou o laço ligeiro Amarrou o boi pelo cabeça e trouxe o boi Aí pegou o boi primeiro que é o cara Aí depois bebendo numa boteca lá Tomando um com rapadura Que o tiragosto tava pra tomar rapadura Aí bicado Chico Jacó foi e contou A história Contou a história Aí foi eles que mataram na covaria Não foi que eles gostaram de ver a mato Aí o caba pegou brigando com Chico Jacó Quando saiu Quando Chico Jacó saiu já bicado Aí o cara pegou pro Chico Jacó com a nossa atenção Aí ele falou assim Vai me dar o dinheiro E vai me dar o garrote da pega de boi O cara falou não Aí tá certo, não vai dar, não vai dar, não vai dar Aí quando foi de noite Chico Jacó voltando Pra casa Na covaria Aí o cara pegou Chico Jacó na covaria Aí puxou, puxou e ele falou bora Arreima o braço e não se pula O dinheiro Aí Chico Jacó pegou e deu o dinheiro ao cara Foi o dinheiro da pega de boi Quando Chico Jacó soube Que foi o cara que tinha roubado ele Chico foi lá tomar, foi lá pegar o dinheiro de volta Aí na briga Quando Chico Jacó tomou o dinheiro que voltou Aí o cara foi e matou Chico Jacó Tá vendo aí? Chico Jacó foi assassinado Foi assassinado É, por isso ele vai usar a conta por uma música É porque eu tô esquecido da música agora Mas ele fala mesmo Ah, mas Chico Jacó morreu Fui numa queda não Morreu, morreu, morte e morreda Mataram Você que lhe consegue conta aí Vem direitinho Vem direitinho Vem direitinho Vem direitinho Vem direitinho Eu quero saber a verdade Agora 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 na hora da briga lá O cara matou Chico Jacó O que aconteceu Os amigos Chico Jacó Inventaram de manhãzinha uma pega de boi E amarraram Chico Jacó Em cima do burro Que era aquele burro pega Burro mula né É burro mula Amarraram Chico Jacó Já morreu em cima do burro E soltou o burro dentro da mata Quando chegou lá na frente E Chico Jacó caiu Ele disse que morreu na queda do burro Mas já tava morto Já tava morto Aí E Luiz Gonzaga Tem agora a solfona de papai De vovô Aquela solfona Aquela de onze baixo Luiz Gonzaga e o de vovô Quantos baixos? Onze Ah rapaz Foi aquela branca não foi? Aquela branca Solfona com onze baixo Aí Aí já vinte uma coisa Não percebe Não Se eu disse que era cor de um Tu acreditava Não É solfona mesmo É solfona mesmo Mas eu disse que era solfona Porque o povo de hoje em dia Acho que tudo é uma coisa só Porque tem solfona e acordeão Não Mas a conversa aí tá certa mesmo Resumindo Chico Jacó Não vou até mais não Chico Jacó foi covardemente Assassinado Assassinado Você pode chegar lá na missa Escuta muito a tua dedo Luiz Gonzaga Quando chegar lá a gente tira as dedos Não há dúvida né? Não há dúvida Mas se tu tiver mentindo Aquele que vai espalhar sou eu Deu aí Netinho Alguém antes Ele escreveu o que ele conta Que é tudo mentira Tá pior Ele tá pior Ele diz que Em cem conversas que ele conta Noventa e nove é mentira Não mas te liga Te liga Aquela é mentira Ali é Te liga é mentira Ele diz que Que saiu na carreira atrás de um cavalo Pra pegar um cavalo O cavalo levou uma capolada na frente Torou a cabeça Ele continuou correndo quase 5km pro cavalo sem cabeça Aí é mentira mesmo Aí é mentira mesmo Aí é mentira Mas eu acho que isso pode ser verdade Porque o cavalo fica sem quente né? O que isso aqui Tem um cavalo sem cabeça Ele é duro de E o sangue não fica quente no corpo ainda? Enquanto tu enfria Ele tava correndo sem cabeça E não tem a mula sem cabeça? A mula sem cabeça Aí tem aí Porque vovô Viu lá em Canadá O que? A mula sem cabeça Então foi o cavalo que te liga Que tá agora correndo Saiu de lá Saiu de lá correndo Vai bater em Canadá Mas eu acho que Mesmo cozando Ele estando quente No sangue quente Ele continua correndo É mentira Eu te liga Disse que um dia Põe tentar se lembrar Quando contou a verdade Perdeu a noite de sono Mas eu tinha desligado Ele tá ficando tudo Mentira Mentira Eu não mento não Te liga Véio da cara de rapariga Véio da cara de rapariga Mentira Eu vou postar Se você tem uma cara dura Eu quero que eu tome no cotonho ele Eu vou postar Eu quero que se foda Eu tori ele Toma a faca 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 Vou botar Mas meu Deus Depois ele vem dizendo Depois ele vem dizendo Por que tu gostasse Por que tu gostasse Bora com essa porra Vai tá começando a conversa de mentiroso Começou com a conversa Entrou na vida dos Esse é o principal mentiroso Entende? Que a gente conversa Não estoura com a conversa A gente não tá mentindo Quem começou foi você Não Eu falei que ele é mentiroso Quem começou foi você Foi você que começou Que ele é mentiroso Que ele mesmo disse Foi você que começou Mas Netinho Tá mentindo também? Tá aprendendo E eu não Não é assim que a boa da toca não Ah então Eu estudei Eu acredito que nossa conversa tem rumo Eu estudei supletivo supletivo Eu entendi Eu também Eu acredito que nossa conversa tem rumo A conversa tem rumo Minha conversa tem rumo Pode ver que minha conversa tem rumo É a conversa tem rumo Não é a conversa sem pé sem cabeça não Tô tá certo Vamos ver Chega lá Daqui pra mim eu descubro essa verdade Da morte de... De... Aí pra não dizer Que tinha sido assassinado Aí o Gonzaga pegou a música e ele caiu da burra Porque na hora que ele caiu da burra Ele bateu com a cabeça num toco Num toco de Muriré Num toco de quê? Muriré Muriré, Muriré, Muriré é teu raro Tá bom Gente, vamos encerrar aqui que a conversa tem... Muriré, que negócio que a culpa pega pra fazer já, rapaz Ah, eu não sei Tira a rapa da Raí pra fazer já Isso é juar, Netinho Juar não, rapaz E faz chá com o Juar faz Faz eu pra gente Não Juar é pra escovar o dedo Faz chá com o Juar Tô com Muriré Tô com o que é? Muriré, nunca vi isso Uma planta nova É nova que o Jacob vai dizer Quantos mil homens que morreu Essa planta é nova É muita coisa Tem que acabar Chega lá, Chico já...